Galera Olha só Vou colocar os bois aqui E vou colocar A vaca aqui O que acontece se eu bater na vaca? Eita mano Bati na vaca e os bois vêm atrás de mim? Nossa E aí galera, beleza? Aqui é o Trovão E galera, no vídeo de hoje Eu quero explicar Sobre as paletas de cores No Survival Craft Beleza galera? Então galera, se vocês gostarem Deixa aí o seu like Deixa o seu gostei aí Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações E galera, bora lá então Que hoje eu quero explicar Sobre a paleta de cores aqui do jogo Bom galera No jogo, quando você Cria o mundo Tem uns blocos Pra você poder construir Certo? Se você Criou no criativo Ou no modo sobrevivência Existem Os blocos pintados No criativo Né? E aqui Tem os baldes Né? Se você Tiver no modo sobrevivência Você vai usar o balde Pra poder pintar os blocos Aqui no criativo Já tem eles pronto Né? Mas galera, olha só Se você tá com a textura Do Survival Craft A textura padrão Aqui do jogo Né? Olha só Tá vendo? Essas são as cores padrão aqui do jogo Mas você pode alterar elas Galera Né? Usando a textura normal Ó Então Esses são os blocos aqui do jogo Certo? Vocês podem ver É ó Ó Tem a cor aqui Tem vários blocos aqui Olha só Tem branco Tem ciano claro Rosa Azul claro Amarelo Verde claro Salmão Cinza claro Cinza escuro Ciano É Mais escurinho Temos o roxo Azul Marrom Verde Vermelho E preto Essas são as cores aqui do jogo Certo? E agora galera Eu posso mostrar Como você pode alterar Essas cores Né? Mas eu vou fazer aqui Duas versões galera Mostrando A primeira versão Usando a textura normal E a outra Versão galera Vai ser usando Diferente galera Vocês vão ver Então fiquem Até o final do vídeo Vocês vão gostar Bom galera Eu vou sair aqui do jogo Né? Sair do mapa Aí você vem aqui Para editar o mundo Aí você vai aqui Em Customize Paint Colors E aqui tem Todas as cores Do jogo Olha só Tá vendo O jogo tem 16 cores Aí você pode Mexer nessas cores Galera E transformar Em outra cor Ó Você pode pegar Esse ciano Aqui né Você pode Dar uma clareada A mais Você pode Transformar em outra cor Tá vendo? Ó Em outra cor Um exemplo Eu vou pegar Esse ciano claro aqui E transformar ele Em laranja Que é uma cor Que não tem aqui No jogo Certo? Então Eu tenho que transformar Então Você vai mexendo Vai regulando Aqui ó Até para ser laranja Para ser laranja Você aperta ok Aí você muda O nome É ó Aí você coloca aqui Orland Que significa laranja Em inglês Beleza? Olha só Você pode pegar Uma outra cor aqui Por exemplo Um cinza É claro Né Pode ser qualquer Você pode editar aqui E transformar Na cor que você quiser Você pode colocar aqui Um exemplo Ó Uma cor É Dourada Aí ó É Você pode pegar Esse verde Galera E transformar ele Num verde Mais escuro Vamos ver aqui Isso Aqui ó Aqui ó Esse verde aqui Bem escuro Tá vendo? Aí ó É bem legal Essa paleta de cores Beleza Aí aqui tem o botão De resetar Né Se você não quiser Essa cor Né Por exemplo Eu vou editar Beleza Né Ó Aí tá Beleza Aí eu não quero essa cor Eu quero editar de novo Então você aperta reset Que vai votar a cor normal A cor de antes Tá vendo? Beleza Agora galera Agora galera Você vai Tocar em Apple Change Change Né Acho que é assim que se lê Apple Change O jogo até travou aqui Pessoal Desculpa Ok Agora voltou Beleza É só você entrar aqui no mundo E pronto galera Olha só Você tem aqui Essas cores Tá vendo? Olha só Mudou Ó tá vendo? Tá escrito Orland Tá vendo? Tá escrito laranja Porque antes tava escrito ciano Aí que você tem a cor É Verde É Eu esqueci de mudar esse aqui também Né O nome Mas não tem problema não É ó De mudar o nome O nome tá cinza ainda Né Esse aqui É o dourado Olha só Laranja Verde E dourado Olha só galera Que legal essas cores Tá vendo? Ó São cores Que não tem no jogo Só que você pode editar Usando a paleta Certo? Beleza Agora galera Eu vou mostrar A segunda versão De como ter Mais cores aqui no jogo Que é o que galera? Que é usando Uma outra textura Sim galera Ó É só você ir na Comunidade do Survival Craft Na Na community Né E Aí você vai Em Blocks Texture Lá na comunidade galera Pra baixar Essa textura aqui ó Johan Real HD Survival 2.2 Essa textura aqui galera É maravilhosa Olha só Bom Primeiro galera Vou sair aqui novamente Porque Aqui ó Eu vou Resetar aqui Né Deixar É Normal aqui As cores Ok Pra vocês verem Como que fica Né Aqui galera Olha só Essa textura aqui É muito legal É muito da hora Eu gostei dela Porque galera Olha só Ela adiciona umas cores Que não tem no jogo Então tipo Você não precisa Editar todas as cores Na paleta Só se Se você quiser É só editar algumas Tá vendo? Olha só Aqui galera Olha só Olha só Eu tô aqui com a Com as cores padrão Aqui do jogo Né Que não tem na paleta Ainda Então ó Eu pego Esse branco aqui Eu pego esse amarelo Beleza Olha só Olha só Galera É a mesma cor Amarelo Amarelo Só que o amarelo Tá diferente E tá mais com salmão Tá vendo? Essa cor aqui Acaba mudando tudo Galera Então se você editar Essas coisas na paleta Vai ficar show de bola Galera Olha aqui Olha só Você vem aqui E muda aqui ó Laranja por exemplo Né Igual que eu fiz Aquela hora Se você É Mudar na paleta Com essa textura aqui Vai ficar muito legal Olha só Olha só Galera Você consegue uns tons Diferentes de laranja Tá vendo? Esse aqui você consegue O laranja mais claro Esse aqui mais escuro É Olha só A cor marrom Tá vendo? Olha a cor marrom Com que fica Galera Bem da hora Vamos ver mais cores aqui Olha essa cor Galera Essa cor aqui É muito legal É uma cor roxo Certo? É roxo e rosa Tá vendo? Com tom meio Acinzentado É galera Essa textura É muito legal Então galera Lembrando O nome da textura É Johan Real HD Survival 2.2 Beleza? Baixa essa textura Aí E coloca no seu mundo E coloca no seu mundo Que vai ser bem legal Você vai deixar A sua cidade Ou seu mundo Bem colorido Então galera É isso Eu fico por aqui Espero que você tenha gostado E mostrei Então as paletas De cores Aqui do jogo E galera Se vocês curtiram Esse vídeo Deixa o seu like Aí Deixa o seu gostei Aí Inscreva-se no canal Ativa o sininho De notificações É isso aí galera Então tamo junto Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E aí Até o próximo vídeo E fui Tchau